E aí, já pedi pra fechar minha conta. Então tá tudo em cima. Falei com teu pai. Tá satisfeitíssimo da gente ter podido manter esse contrato. Legal. Escuta, antes de ir pro aeroporto, eu queria ver uns tapetes lá pra casa. Quer ir comigo? Não, eu vou ter que encontrar uma pessoa pra resolver um assunto. Te encontro em uma hora no Bordatel. Não, 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 não fica dependente de mim não. Essa pessoa falou mais ou menos onde ela morava, eu não sei se eu vou acertar o endereço e uma hora eu te encontro no Bordatel. Tudo bem. Tchau. Por que eu não tive coragem de fazer por você, Lucas? Por quê? Como eu menti, como eu enganei. Foi muito raro, muito pecado que eu cometi, que eu tô cometendo agora. Eu vou ter que pagar por tudo isso no dia do juízo. Já... Eu tô arriscando tudo pra ficar com você. A minha vida. Tudo. Sabia que eu posso morrer por causa de você? Se me descobrem aqui, eu vou ser condenada a levar sem chibatadas. Já, já não fala assim. Mas é verdade, sem chibatadas. E eu não tenho medo. Eu vim. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. Eu sabia. Eu sabia que a gente se encontrava, Lucas. Eu disse, menino, tava escrito. Já, já. Já tava escrito antes da gente nascer. Por que você não foi naquele encontro no Rio de Janeiro quando a gente ia fugir? Eu fui. Eu fui. Eu te esperei tanto com aquela mala na mão sozinha no meio da rua. Mas eu cheguei no aeroporto. Eu ainda vi seu avião partir. Muito pra mim é nada. Tudo pra mim não basta. Lena, o Biary já chegou? Já chegou sim. Tá lá dentro no consultório. Tá ocupado? Não, não. Tá sozinha. Dona Edna, chegaram pra senhora. Amém? Edna, manda essas flores para alegrar seu dia. Ó, o Biary. Ó, o Biary. Gostou? Tão linda. Ele tá me sentindo em falta com você. Não, o que é isso? Eu entendo. Eu sei que você tem tido muitos problemas. Eu é que gosto muito de você e... Acabo cobrando demais. Ah, Edna. A única coisa que me magoa... É que você não confia em mim. Eu não confio em você? Eu sempre dividi a minha vida com você, mesmo antes da gente se casar. Eu lhe confio tudo de mim, Edna. Nem tudo, ó Biary. Você sabe que nem tudo. Ah, claro que tudo. O seu assistente achou um sêmen que não foi usado. Eu verifiquei o livro, ó Biary. Esse sêmen é do doador da deusa. Você não fertilizou o óvulo da deusa com o sêmen do doador que a Simone tinha escolhido pra ela. Ó Biary, quem é o pai do filho da deusa? O que é o pai do filho da deusa?